Fala pessoal, beleza? Vou fazer mais um vídeo aí O que acontece? Aqui é o seguinte, ó Todo portão tem a máquina do lado direito E a máquina do lado esquerdo, certo? Tem gente que fala sempre da vista de fora Ah, a vista de fora é o lado direito Lado de fora, o lado esquerdo Seria lá Tem gente que fala do lado de dentro, né? Então, o lado de dentro, o lado esquerdo Tá? Então, neste caso Ó Toda máquina vem a marcaçãozinha dela, tá vendo? Lado esquerdo Se é o lado esquerdo Este fabricante Vai identificar que é do lado de dentro Tá? Seria aqui Só que eu trouxe ela ao contrário Pra poder fazer esse vídeo pra vocês Tá vendo que ela é do lado esquerdo? Seria daqui, certo? Lado esquerdo, vista de dentro Só que neste caso Eu vou fazer uma troca de máquina Vou fazer uma substituição Uma substituição, então eu vou ter que trazer a máquina Seria do lado direito Então eu já trouxe ela diferente Pra mostrar pra vocês como resolver esse problema aqui O corpo dela Não vai dar distância aqui, ó Não vai dar Virar ela de ponta cabeça Seria uma opção Mas também não vai dar lá Ela não tem espaço Poderia dar Virando ela pra lá Mas eu não quero Eu quero virar e instalar ela aqui embaixo Igual essa já está Tá? Essa daqui tá apresentando problemas pro cliente Ela não tem força mais de puxar Já não tem mais uma regulagem perfeita O portão é pesado O portão já teve várias emendas Tá? Ó, emenda aqui Emenda aqui Emenda aqui Emenda aqui Emenda aqui Emenda aqui Emenda ali Foi ajustes que o serralheiro fez Não foi eu Ajustes que o serralheiro fez Pra fazer ele conseguir passar Sem pegar na guia lá em cima Era só ele ter feito um gabarito E testado pra que o portão não pegasse lá Beleza? Então, acontece o seguinte Eu vou mostrar nesse vídeo Como a gente vai resolver esse problema dessa máquina E como que a gente vai virar o lado desse motor Tá? Então, lembrando Que ela é do lado esquerdo Este fabricante Identifica que o lado esquerdo Sempre é do lado É... De fora Lá de fora Lá de esquerdo Certo? Ele vai falar que é do lado de fora Ela seria lá de fora Lá de esquerdo Certo? Isso mesmo Lá de fora Lá de esquerdo Pra mim instalar uma do lado de cá Eu teria que comprar este fabricante Vista de fora Lá de direita Aí ela daria certo aqui Mas a gente vai resolver Por isso eu trouxe esta máquina do lado oposto Pra mostrar pra vocês Como a gente vai resolver ela aqui Beleza? Vou mostrar aí que este portão não tem mais força De puxar Tá travando ali embaixo A gente vai resolver Tá muito fraco Já não consegue puxar mais o portão Vamos dar uma lubrificada Agora ele conseguiu Até puxar um pouquinho Sempre antes de trocar a máquina Eu marco onde eu tenho que deixar Eu tenho que deixar aqui Foi exatamente o ponto Melhor pro cliente poder tirar o carro dele Então eu sempre marco onde a máquina tá Como eu disse Eu sempre marco onde o motor do cliente tá dando Certo? Antes de tirar a minha Pra depois não falar Ah, subia mais Subia menos Já fiz ele entrar e sair com o carro Pra poder testar também A altura do carro Limite ideal Como o portal é baixo Nunca esquecer isso daí Geralmente eu venho aqui Marco aqui também A altura desse fim de curso E marco ali também A altura do fim de curso Tiro um e ponho o outro Fechou? Então bora lá Primeiro de tudo A gente vai fazer o que? Tirar a tampa Certo? Vamos tirar essa tampa aqui E vamos soltar esse fio Fio de fim de curso aqui Aqui é o seguinte A gente tira Geralmente esse fabricante Manda os controles aqui dentro Como eles já testam, né? Dependendo da fábrica Que vocês compram Da loja O que eu falo? Tirar o fio, ó Porque se eu puxar Ele pode quebrar o borne Temos que verificar Onde o fio tá Eles travam aqui, ó Do jeito que você não consegue tirar Tá? Eu já desencaixo aqui na posição Com o firinho Desencaixo Alivio o fio Tá? Solto aqui, ó Volto na mesma posição Que tava o outro Encaixo Aliviou a pressão? Beleza Vamos deitar a máquina Aqui na frente, ó Este fabricante Tem uns parafusos aqui Aqui, um aqui e outro aqui, ó Tem máquina antiga Que é aqui também Tem fabricantes Manda quatro Esse manda dois, tá? Então a gente vai soltar Esses dois parafusos Tiramos A gente solta aqui agora Vê pro lado que vai o fio A gente deixa pra lá Tá vendo? Porque eu falei, ó A gente tem aliviado O fio do fim de curso, ó Pra gente não ficar forçando A placa, tá? Agora a gente tá de frente Com esse parafuso aqui, ó Se eu não tirasse Não tinha como eu ter acesso A ele aqui Então o que a gente vai fazer? Que é o chave dez Vamos soltar Ele tem três parafusos Um parafuso aqui Um aqui e outro embaixo A gente vai soltar os três parafusos Soltei os três parafusos, tá? Ó, são três parafusos O outro aqui, ó Tirei os três parafusos O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar o alumínio E vou girar ele E encaixar novamente Mas pra isso Eu tenho que ficar de olho Lá do outro lado Lá em cima tem um copinho Pra ver se ele não desencaixa Da posição dele, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou puxar o alumínio E virar o alumínio E encaixar novamente Beleza? Vamos ver se dá certo Ó, virei o alumínio Ainda não encaixei Por quê? Porque quando eu girei A porca acionadora subiu Então eu vou soltar Aquela um pouquinho Pra mim poder Criar folga Pra que a porca acionadora Deixe encaixar Pode ver que o copo Tá certo E na tampa ali, ó Então eu vou soltar aqui Subir só um pouco mais Pra dar folga Pro Porca acionadora Beleza? Vamos soltar ele Como se dá pra gravar Soltando Vamos soltar ele aqui, hein? Soltei um pouquinho Não tem problema O que eu vou fazer agora? Com a mão só Segura ali com o pé Não encaixar Encaixou Beleza Tá vendo? Vamos conferir se a porquinha Tá lá dentro A tampinha tá no local Tá O porquê eu virei pra esse lado? Porque era a posição Que eu não ia torcer o fio Tá? O que a gente faz agora? Vira o motor Mira a cabeça dos parafusos, tá? Vira certinho Antes de pôr a tampa A gente não pode pôr a tampa Antes de pôr o parafuso A gente vem com o parafusinho A gente só vai encostar Os três parafusos Depois a gente aperta, tá? Deixei com as duas mãos Que fica melhor pra mim Como eu disse, ó Eu só vou Apontar os parafusos, tá vendo? Coloquei Um pequeno Início de rosca só Eu dei alinhadinho Os parafusos Tá vendo? Eu não podia chegar já apertando isso Senão os outros ficaria fora Poderia espanar Então o que eu faço agora? Aperto eles bem Como já tá os três na mesma posição Vou chamar no aperto, tá? Então bora lá Isso aí, pessoal Apertei bem Chamei no aperto Todos os parafusos Agora eu vou ver o lado Que é a posição do fio Que entra melhor Tá vendo? Pra cá já não daria Porque o fio não vai deixar Põe o pra cá Encaixa certinho Vê se o fio não vai pegar Na polia nem nada Encaixa ele ali Nas posições Com a reta por baixo Tá vendo? Vejo certinho Pra não pegar na polia Tá? Encaixei Confira aqui o fiozinho Tá vendo? Deixa o fiozinho Meio esticadinho Tá? Puxa o excesso aqui, ó Agora eu ponho Os parafusosinhos Aqui onde tá Eu posso pôr no outro lado também Tá? Porque ele tem Tá vendo? Ele tem onde parafusar Dos quatro lados Então Não tem problema Onde eu pôr não Se eu pôr assim Ou se eu pôr assim Tá bom? Agora a gente procura a chave E procura os parafusos novamente A gente vem aqui agora Põe o parafuso aqui Joga lá dentro Joga o outro lá dentro também E agora a gente chama no aperto A gente chama no aperto Acerta direitinho Pegou aperto Pegou aperto Pegou aperto Se vocês tiverem mais parafusinhos Se quiser colocar mais dois Que vocês podem pôr também Tá? Pequenininho Já deu a posição correta Já deu a posição Viramos o lado dela O que a gente tem que fazer Não pode esquecer É o que? Apertar esse batente A gente dá um pouquinho de folga Aperta o batente Por quê? Porque eu ligar agora Eu não sei se ele vai subir Não sei se ele vai subir Bater Se não ele vai bater E quebrar a tampa Então a gente vem aqui Aperta também Tá? É isso aí Motor virado Resolvido Não esquecer de apertar o batente Como eu disse Não sei se ele vai subir Se ele vai descer Se ele vai reconhecer Depois a gente vai resolver Isso daí Fechou? Agora eu vou Vou desmontar essa daqui Tirar Vamos tirar esse feldo Ali de baixo Vamos desligar energia Vou desmontar tudo Pôr no canto Depois eu mostro Finalmente aí Última etapa aí Como que a gente faz Aqui na última regulagem Do motor aí Beleza? Pessoal É o seguinte Liguei a energia Que é o controle Liguei a energia É que nem eu falei Antes de qualquer coisa A gente vai apertar E vamos ver se ele vai subir Bater ou travar Vamos conferir O que vai acontecer agora Bateu e travou Como a gente virou O lado do motor Exatamente isso que aconteceu Agora eu vou bater Descer Baixou pelo fim de curso Vamos conferir Desligou Isso Tá certinho Eu deixei o fim de curso Eu marquei aqui Exatamente onde estava o outro Pra gente não ter Perder muito tempo aí depois O de baixo Mesma coisa Eu marquei ali na tampa Então eu já sei Aproximadamente Onde eles são os dois Tá vendo? Desligou Beleza Um outro teste Que eu sempre digo Pra qualquer pessoa Desligou o portão Tá? Motor desligou A gente vem na energia Eu já sei Que ele está subindo Que eu vi que ele subiu Ele bateu no batente A gente desliga a energia Dá uns três segundinhos Depois a gente liga novamente O que eu sempre digo Em qualquer troca de motor Troca de placa Quando eu troco a placa O primeiro comando do controle Ele tem que subir Tá? Por que acontece isso? Eu sempre digo Muitas vezes ele está aqui Falta energia Quando volta a energia De madrugada Ou de manhã Ele vem Desce Bate aqui E trava E o motor O cliente não consegue Abrir depois Então imaginando Que ele está fechado Ele nunca vai errar Nunca vai bater embaixo Por que? Porque o primeiro comando Dele sempre vai ser Subindo Vamos ver Entenderam? Se tivesse ao contrário O que eu ia fazer? Inverter o fim de curso Inverter o fio do motor Entendeu? Isso aí Tá certinho Na posição correta Agora vamos instalar Regular E finalizar o serviço Tá pessoal? Sobre isso De ele parar no meio A gente desligar a energia Ligar novamente Ele sempre tem que subir Não importa Aqui embaixo Vocês vão perceber Que a placa Tá mostrando ali Que ele está aberto Isso não significa nada A gente não virou O motor de posição Então alterou O lado funcionamento Não desse Alterou o lado Funcionamento Do motor Tá? Então se ele tivesse Do lado de lá Ele poderia sim Realmente dar a posição correta Mas aqui não A gente ainda Do lado de lá A gente pegou E ainda virou O lado do motor Então já deu diferente Por quê? Porque eu virei o motor Tá? Então ó Tá dando como Ele está aberto Mas ele não está aberto Então isso não importa Tá? Só se vocês Fizem deixar O automático Da placa funcionando Tivesse função De foto célula Mas aqui a gente Não tem nada disso Então isso não importa Neste caso aqui Tá? Para dar menos retorno A gente faz isso Por quê? Não há falta de energia Que nem eu falei Tá aqui Faltou energia Em algum momento Se tivesse ao contrário Em algum momento Ele desce e bate aqui Fica encavalado Aí o cliente fica apertando Faz barulho E não destrava Então esta função aqui Não tem problema nenhum Não se baseia por ela Fechou? Aqui ó Eu percebi que ele está Meio molona A máquina Opa Cadê o controle? Vamos lá Percebi que ela está Balançando muito embaixo Tá vendo? Eu vou pôr só um ferrinho De apoio Aqui ó Para ele não ficar balançando Vou só soldar aqui E apoiar na parede Tá? Para que ele fique legalzinho aí Então tanto embaixo Como em cima Percebi que ele está Meio solto A tampa né? Vou pôr só um apoio Dali para lá Resolva o problema Tá? Eu não posso soldar Aqui atrás Travar muito firme Que depois não tiver Que trocar o cabo Eu não consigo Então vou pôr só uma mãozinha Francesa Só de apoio Beleza? É isso aí pessoal Ó Na marcação Do antigo motor Ó O carro saindo Tranquilo Tá vendo? É essa a marcação O que que acontece? Agora Regulei ali Fim de curso Achei o sensorzinho ali Agora eu tenho que trazer Aquele batente E deixar bem encostadinho aqui Por quê? Porque a inércia Esse portão aqui Ó Ele cai pra trás Ó Tá vendo? É muito piso Que tem pra cá E pouco pra lá Então se ele passa Do limite Ele empufa Cai pra trás Quando ele cai pra trás O motor não consegue puxar Foi feito várias adaptações Ó Tá vendo? Várias emendas Até o cara conseguir Achar esse ponto Então ali a gente Solta ele Tá vendo? Soltar ele Vou descer E deixar ele aqui Pra que Quando ele desligar Ele não continuar E passar direto Se ele passar muito Ele cai pra trás E trave em cima Entendeu? Vocês podem ver Que tem várias emendas Como eu já tinha falado Ó Então agora Vou descer aquele batentezinho Na altura que eu preciso Ó Tá? Beleza? E deixar apoiado Na porta acionadora Isso aí pessoal Desci o batente Tá vendo? Coloquei aquele ferrinho De apoio Por quê? Quando ela sobe Fica muito peso A máquina força pra cá Então pus só um apoio Tá? Vocês podem ver Que nem mexe Ó Tá vendo? Travou certinho Se caso Passar um pouquinho O próprio batente Ali vai segurar Não vai deixar passar muito Tá vendo? E ó Consegui exatamente O que eu precisava Os dois centímetros Acima Do que já tinha antes Tá? Dois centímetros Aí ó Beleza? Então tá certinho lá Apoio Um ferrinho de apoio Embaixo Não precisa parafusar Na parede Só apoio Porque a máquina Força pra aquele Lateral Então a gente Não precisa soldar Só um apoio Já É isso aí Consegui um pouquinho A mais Que eu precisava Fechou? Agora vamos descer Tá justinho em cima Justinho embaixo Vocês podem ver Que a máquina Nem balança embaixo Justinho Vai bater um pouquinho Mas não tem jeito Um pouquinho É isso aí Pôr a tampa agora Pôr o acabamentinho Agora nos fios O nome a gente Sempre põe pra Puxar o saco A gente faz assim Fica mais bonitinho O fio da antena Eu sempre ponho pra fora Nunca deixo dentro Tá? Portão de chapa A antena tem que estar exposta Pra dar um sinal melhor Pro cliente É isso aí Vou guardar o fiozinho Bonitinho agora Portão sempre fechado Última coisa Que a gente faz É Lubrificar A graxinha Vem ali Tá? Última coisa Que a gente faz É lubrificar Então Regulei Ajustei Já soldei Por que Engraxar por último? Como eu ia soldar Pra não cair sujeira Na graxa E nem nada Ficar raspando Então a última coisa Que a gente faz Agora é engraxar Beleza? Vou dar acabamentinho ali E finalizar o serviço Fechou? Isso aí Dei acabamento Bonitinho Tá vendo pessoal? Acabamento bonitinho Já escondi o fio Tá vendo? Até lá em cima Coloquei ali também Pra ele não correr E por último A gente assopra aqui Pra sair a sujeira Tá vendo? Como eu soldei Os elixadeiros E tudo Então a gente passa Uma graxinha aqui Na rosca Vou jogar aqui Nessa lateralzinha Aqui também Jogando aqui Na lateralzinha Tá? Vou jogar na outra lateral Deixa eu trocar a mão Na outra lateralzinha Aqui Na outra lateralzinha E agora O que eu faço? Trocar a mão aqui Eu jogo lá dentro Tá vendo? Na porca acionadora Lá dentro Ó Lá no cantinho Do outro lado Mesma coisa Sempre com o portão Fechado Por que o portão Fechado? Porque aí Quando levantar Essa peça Sai espalhando A graxa Tá? Sempre no final Também Por quê? Porque aí a gente Sabe a quantidade Certinha de rosca Que a gente vai usar Não precisava ter Engraxado até lá em cima E nem até lá embaixo Tá? Então sempre com o portão Fechado A gente joga a graxinha ali Zerou E agora a gente Faz a leitura De percurso Que a gente vai apertar Aqui o curso Curso Luzinha acendeu Deixa eu dar um toque No controle Com a graxa Tá? Já deixa que a graxinha Legalzinha É isso aí pessoal Vai subir Vamos pôr ele pra descer Zerou Vamos dar mais um toque Pra ele descer Que o curso ainda tá Tem que fazer Fechando Isso aí Beleza? Quem não é inscrito No canal Se inscreva Quem puder Dar um like Aí no vídeo Agradeço Fechou? Até o próximo vídeo aí Valeu Tchau, tchau